Música Hoje rezamos especialmente pelas almas dos fiéis difuntos, aqueles que morreram e sobretudo os que viveram em função da ressurreição eterna, da vida eterna. No Evangelho hoje, Nosso Senhor nos chama a atenção para estarmos atentos à vida eterna. Ele diz assim, Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperar, diz. E assim aconteceu com os que nos precederam e acontecerá conosco. É o desenrolar normal da vida. Em dado momento, nós partiremos dessa vida, como todos partiram. Quando? Quando menos esperarmos? Vem de repente. Mas, com a morte tudo se acaba? Não, pelo contrário, tudo começa, porque a vida eterna não acaba. São Paulo explica para os pagãos recém-convertidos da cidade de Corinto. É a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje. Ele diz assim, Se é só por esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, de pena. Mas não. Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. Assim como Adão, todos morreram, pecado original, assim em Cristo, todos reviverão. Veja esse detalhe. Em Cristo, todos reviverão. Reviver. Voltar a viver. Isso significa reviver. O que é voltar a viver? Eternamente. É a vida eterna que São Paulo nos explica. Então, alguém pode perguntar. Então, quer dizer, se a pessoa viveu de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, suas leis, ele vai direto para o céu? Vejamos o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. O que significa rins e singidos? Para nós, é difícil até entender. Mas naqueles tempos, as túnicas, as pessoas se vestiam com túnicas longas. E para poder trabalhar, eles tinham que singir. Ou seja, atar com uma corda aqui, a cintura, para poder trabalhar melhor. Senão, a túnica atrapalhava o trabalho. E nosso Senhor diz que vossos rins estejam singidos. O que significa? Que nós trabalhemos, que nós lutemos, que nós rezemos pela nossa santificação para nós chegarmos ao céu. Isso significa singir os rins para nós. E por ele diz, lâmpadas acesas. Que lâmpadas? Lâmpada material? Não. Lâmpada da fé. Ou seja, fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé na vida eterna. Fé num prêmio e num castigo. Virtudes praticadas. Bens demonstrados pelas obras. Isso é fé. Aí, a pessoa pode também pensar, mas então, esses vão direto para o céu? Eu respondo, sim e não. Pode ser que sim, mas normalmente não. Por quê? Porque quem é de nós que praticando todas essas obras, essas boas obras, não pratica com alguma mancha? Pequenininha que seja. Um apego, uma vaidade, orgulho, seja amor próprio, ou seja, algum defeito. Ora, no céu, só se entra com a alma limpíssima, puríssima, sem nenhuma mancha. E onde se limpa essa alma, a nossa alma, antes de entrar para o céu? No purgatório. Por isso, hoje, se reza especialmente as almas dos fiéis defuntos. Para que eles, as almas que lá estejam no purgatório, sejam limpas o quanto antes e entrem para a glória eterna. Mas alguém pode colocar a seguinte objeção. Até razoável. Como saber se as minhas orações vão ajudar de verdade essas almas que estão no purgatório? Para nós entendermos isso, devemos aprender ou rememorar o que ele nos ensina a doutrina católica. A igreja é um corpo místico. E esse corpo místico está dividido em três partes. Igreja gloriosa, no céu, onde todos se salvaram. Igreja padecente, purgatório. Igreja militante, aqui na Terra. Então, militante vem de milícia, ou seja, luta. É a nossa vida aqui na Terra. Vida padecente, purgatório, ou seja, padecer, sofrer, purgar. O nome já diz, purgar. Ou seja, limpar. Limpar a alma. Igreja do purgatório. E igreja gloriosa, ou seja, aqueles que passaram pela Terra, talvez passaram pelo purgatório, mas agora estão na glória eterna do céu. E essas três partes da igreja, elas se comunicam espiritualmente entre si. Só que com algumas diferenças. A igreja gloriosa, ela pode rezar pela igreja padecente, no purgatório, e igreja militante, nós que estamos na Terra. Ou seja, Nossa Senhora, os santos, os anjos, etc., podem rezar e rezam por nós. A igreja militante, que somos nós na Terra. Podemos rezar pelas almas do purgatório, pelos que padecem, para que saiam daí o quanto antes. E rezar pela gloriosa, porque não precisa, já estão na glória. E a igreja padecente, as que estão no purgatório, não podem rezar por ninguém. Nem por si. Não podem adquirir mérito aí. Por isso que elas necessitam da nossa ajuda. Necessitam das nossas orações, dos nossos sacrifícios. Enfim, tudo aquilo que pudemos fazer por elas. Assim, o rezar, o oferecer missas, orações, sacrifícios pelas almas do purgatório, é um grande ato de caridade. Por quê? Porque elas não podem, como eu falei agora, rezarem por si. Por isso, no dia de hoje, as missas, as orações da igreja, são oferecidas pelas almas do purgatório. Para quê? Para que elas, que estão padecendo, suplício é o mesmo fogo do inferno, só que não tem demônios. O sofrimento é terrível. Então, elas que estão padecendo, aguardando aí a purificação, sejam limpas o quanto antes para ir para o céu. Pratiquemos, portanto, essa grande obra de misericórdia, rezando hoje pelas almas do purgatório. Ninguém sabe, mas de repente, essas almas do purgatório, ou muitas almas do purgatório, estão dependendo das nossas orações, dos nossos sacrifícios, para saírem daí e voarem para o céu, para gozarem da visão de Deus, visão beatífica e todas as alegrias que há no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Salve Maria!